Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio Oh, Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte eu adorarei A ti eu canto glória e aleluia 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 E me esconder nos teus braços, oh pai, toda a minha alma deseja a ti, e junto com os vasos eu cantarei o teu amor. Agora eu vou começar como é que o pai fazia. Depois do almoço, enquanto a comida fazia um pouco da digestão, ele pegava a faca e saia pra limpar as balonzeiras, cortar as coisas. Depois é que sentava, naquela cadeira de balanço, pra descansar um pouco. Eu não sei se fazia isso depois do almoço, pra poder descansar. Eu só me lembro muito de você, e me lembro de você, que foi embora tão cedo, que não pôde ver muito, acompanhar muito do dia a dia dele. Ele tem muita saudade de você, amava demais filhos, mas eu acho que ele tem um carinho especial que você. Também você foi o que mais manteve contato com a gente, e isso foi muito positivo. Eu também gosto muito dos demais irmãos, tinha muita afinidade com o João, mas na vista dele não ter muito contato, você fará muito forte no meu coração. Hoje, eu decidi fazer essa pequena homenagem ao nosso pai, pelas virtudes que ele nos deixou. Hoje, muito enfatizada a questão nordestina lá fora, somos brasileiros, sim, nordestinos, mas com muita honra, com as virtudes que nosso pai nos deixou. Você tem muito das virtudes de mamãe, da terminação, da garra, inteligência de papai, e perseverança, paciente dele. Você vê naquele período quando muitos vizinhos não entendiam nem valorizavam a terra, como ele tratava a terra, as plantações, a maneira como tinha cuidado nas plantações para não provocar razão na terra. Não sei se você se lembra disso, creio que sim. Hoje, como eu estava mais perto da minha mãe, também, ela foi uma grande guerreira, apesar das distâncias de você e da saudade, ela não reclamava. Então, eu tenho muita honra de ser filho deles. Eu sei que você também tem. Graças a Deus, você é um exemplo para os seus irmãos. E eu peço a Deus que continue me abençoado. Deixo para você o versículo que se encontra em Isaías 40, versículos 30 e 31, que diz, 4. 7. 8. 9. 10. 15. 16. 16. 16. 17. 16. 17. 18. 18. 17. 22. 18. 18. Que o Senhor nos abençoe. Se for possível, depois você passa a Santa Hebrança pra casa no Cisjão, que os filhos do Cisjão perguntam muito sobre o papai. Agora eu vou te mostrar mais o resto das bananeiras aqui no quintal. Tem coqueiro, tem mangueira, você vai ver que tem umas mangas aqui já. Por enquanto tem goiá, mas tá aqui os pés de baiabeira. Da girina, como tinha lá na bonita, ainda vai brotar. Flores, você se lembra, o papai gostava de flores. Ele gostava muito daquelas maravilhas, viridinhas, aquelas flores que suportavam o inverno. E ele cuidava, não sei se você se lembra, mas eu me lembro. Talvez seja assim que eu aprendi a gostar de flores. Agora o rapaz vai mostrar lá na crente também, no jardim. E Luiz e Jó, tirar alguma foto com ele também. Aleluia Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio Ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte eu adorarei A ti eu canto glória Aleluia 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 Serei tão preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração E me esconder nos teus braços Oh Pai, toda a minha alma deseja a ti Agora eu gostaria de mostrar algumas fotos que eu tenho na nossa família Que são poucas, mas tem outros parentes nossos que a gente não conhece A tia Amélia, a minha mãe, a tia Dita A foto mais antiga que eu fiz do meu pai e da minha mãe E essa foto mais recente, foto antiga que eu mandei ampliar agora Se for possível, depois eu gostaria de conseguir mais algumas fotos de vocês Para a profissão neurológica da nossa família, dos nossos pais Com o João, com o Severino, com a Juntinha Tem algumas fotos, tem poucas fotos, mas a gente vai ver se reúnem E no próximo ano fica melhor para mostrar assim o teu aniversário Eu fico muito feliz de poder mandar essa pequena mensagem para você Gostaria de estar aí, mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aí junto com vocês E que Deus possa nos abençoar Eu já estou pensando uns dois ou três anos que iremos cantar junto E alguma mensagem bíblica que a gente vai passar para os outros parentes Se Deus quiser Que o Senhor possa continuar abençoando todos nós E você possa ser o elo de boas mensagens De apoio para os irmãos, os sobrinhos É isso que eu desejo a você Que Deus possa continuar abençoando você e a sua família Um grande abraço para essa companheira Helena Que eu muito tenho, muito apreço por ela Abraço para os meninos, para o Tony, para o Miltinho Que Deus possa continuar abençoando eles, restaurar a saúde deles E a Clara também, tá bom? A Andréia nem se fala Um beijo para todos vocês, para a Andréia Eu espero que possa estar Emerson e a Ingrid Também no seu aniversário Se Deus quiser, vamos orar para que Deus possa realmente Fazer essa graça, tá bom? Um grande abraço para vocês Estou muito saudada de quem amam muito, viu? E há muito respeito para vocês